Sessão da Câmara Oferecimento Cristina Ortiz, Clínica de Beleza e Estética Luiz Felipe Lênin, Corretor de Imóveis Clínica Veterinária Rehabilitare Actus Assessoria Empório Natural Salvo da Terra Ayrton Celso Rec, Corretor de Imóveis Cafeteria Flamboyant AEA, Advocacia e Consultoria Jurídica Imagibs Lanches Senhor Presidente, Colegas Vereadores e Diretoras da Comunidade dos Escutos Inicialmente eu vim aqui demonstrar alguns encaminhamentos que tomamos noite a semana através de solicitação dessa comunidade Encaminhamos aqui um requerimento com relação à notificação do proprietário do terreno localizado ao lado da Rua Esperança Rolando o número 11-33, que é o primeiro Machado pedir que o proprietário passe a limpeza aqui no terreno vem causando aí bastante desconforto para a comunidade que mora naquela rusa onde certamente poderá dar mais segurança e conforto a autoridade depois fica depois lixa, vai inspecionando diversas atividades que iriam prejudicar a comunidade e também que seja definido aí o protocolo feito por um cidadão pela Dona Miriam, especificamente protocolo 6499 25 de junho e o recolhimento tem botas de árvore ainda bom, a esperança nos farem também tem aqui o sumorador do Maio que está fazendo a sessão hoje que vem com essa desindicação a qual a Bias, a comunidade aí pedindo e certamente poderá se atender aí nos próximos dias através aí do bom trabalho do centro certamente a Prefeitura da Santa Maria tem um trabalho excelente em relação a ele tem que encontrar animais na cidade e também na nova superação com o Dr. Dona Maria do Danilo onde temos animais que fazem o trabalho voluntário no município e direto no município contra veterinário para a castração de fãs e tal se for essa alternativa mais grave tecnicamente mais grave na última sessão nós apresentamos alguns requerimentos esses requerimentos concluados nº 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81 requerimentos esses concluados simplesmente na ordem interna do orçamento do nosso ministério o que corresponde ao orçamento? da previsão que tínhamos para recebimento e para gastos aonde que infelizmente e respeitando todos os colegas e adultos que contaram o contrário despreito de maneira integral e pensado que não era o momento quando era o contrário da administração que o nosso contrário entregassem as informações mas estaremos no momento mais adequado e no tribunal de contos ao ministério público tomando as devidas sanções legais para que nós possamos ter informação de qual é o valor que está no caixa quais as ações estão sendo tomadas se as leis estão sendo cumpridas conforme a lei orgânica que no meu entendimento não estão sendo foi investido a menos do orçamento do município na educação e nem aplicando todo o recurso do FNDR a gente vai conseguir atingir o mínimo previsto da lei orgânica esse é o meu entendimento por isso que eu pedi as informações para ter um esclarecimento continuo com a dúvida vou buscar isso nos leis legais logicamente o primeiro meio seria a minha a função a qual é o prerrogativo do regimento interno da lei orgânica que cabe que a principal tarefa é fiscalizar o modo das contas por um dos índices de investimentos as leis que estão sendo movidas os investimentos que nós trouxemos os investimentos e logicamente uma das leis legislação pela ponta parede que certamente deve estar fazendo em diversas áreas mas o cofre de dinheiro tem que ser muito bem tratado e dessa forma que eu gostei que eu vou um simples documento com uma simples informação eu venho acompanhando o orçamento tecnicamente desde o dia 30 de janeiro de 2013 quando teve a primeira informação no Tribunal de Contas assim que a 30 de julho de 2013 quando teve o relatório 0-3 a prestação de contas dia 20 de outubro de 2013 não teve o quinto relatório de prestação de contas dia 20 25 de maio de 2014 não teve audiência pública sobre recursos e grandes fiquei muito preocupado pelos secretários colocarem dizendo que não convenciam o orçamento do município tem isso lavrado em arco dia 27 de 2014 quando teve audiência pública de prestação de contas do primeiro quadrimestre acusei mais irregularidades não de bater certamente mas de mulheres que vão sim prejudicar os contatos públicos pode ainda ter prejudicar o salário do servidor pode ainda ter para um programa público que está em funcionamento um projeto de investimento do município coisas das quais eu me preocupo vou cobrar pois essa é a primeira perguntativa do governador que cobra de mim e que tira quando eu reclamo do buraco quando eu reclamo da luz quando eu reclamo que não tenho olhos escolares quando eu reclamo de várias questões isso não é minha função quando eu faço a minha função eu fico impedindo legitimamente não por não ter aprovado meus requerimentos aqui na casa a qual diz respeito mas nos tratam a questão de não poder dar informação à população verdadeiramente pois eu tenho um documento eu tenho diversos documentos que levarei aos órgãos de fiscalização para que a minha dúvida seja esclarecida e a dúvida que eu estarei me apresentando e que aqui estou a representar possa ser esclarecida eu tenha a consciência e o consentimento que posso mudar a minha opinião até o final da gestão mas para mim continua sendo a pior administração dos últimos 20 anos muito obrigado uma boa semana a todos e a próxima a próxima Obrigado.